Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Videoaula de Biologia. Eu sou seu professor Davi Barbosa e a gente está retomando aqui com as videoaulas. Hoje, nesta aula, eu queria te falar sobre uma verminose, doença causada por verme. A gente vai estudar nessa aula uma verminose causada por um plateumento, um verme achatado. Você vai estudar nessa aula a doença das tênias ou solitárias. Você vai estudar a têníase. Você vai ver as duas tênias que causam essa doença. Você vai ver que a têníase a gente pega, ou o indivíduo pega, ingerindo carne crua ou mal passada, contendo larva do parasita. Essa é a doença que você estuda nessa aula. Voltando aqui com as videoaulas do canal Videoaula de Biologia, você de coração, você que se inscreveu, você que assiste os vídeos, eu te agradeço do fundo do coração. Você está ajudando bastante aqui o canal. O canal está crescendo aos poucos, mas ele está indo para frente. Eu fico muito feliz com isso. Eu espero que você dê um like no vídeo. Se você gostar, é claro. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber os vídeos. E aproveite a aula, então. Muito bem, então. Falando de verminoses, a doença desta aula é a têníase. Você está vendo aqui, uma figura representativa da doença. Aqui no intestino do indivíduo, nós temos o parasita, uma figura. E a gente explica melhor na sequência. Está ok? Então, vamos lá. Conceitos. Os agentes causadores, as duas tênias que causam a têníase em nós, seres humanos, a tênia sólion e a tênia saginata. A tênia sólion é chamada de tênia do porco. E a tênia saginata é de tênia do boi. Você vai ver que a gente adquire, o indivíduo, aliás, pode adquirir a tênia sólion ingerindo carne crua ou mal passada do porco e a tênia saginata ingerindo carne crua ou mal passada do boi. Então, vamos lá. Agentes intermediários da tênia sólion, o porco, e da tênia saginata, o boi, são os hospedeiros intermediários. A transmissão, como que ocorre a transmissão? Ingestão de carne crua ou mal passada destes animais com larva dos parasitas. Então, se na carne destes animais tiver a larva das tênias, o indivíduo vai ter a doença dela, a tênia. Olha lá, está aqui, apareceu, inclusive, para vocês aqui o que tem na carne crua ou mal passada. Tem que ter a larva cistocerco. Local de ação. É o local onde o parasita se instala. O parasita adulto se instala no hospedeiro humano. Ele vai se instalar no intestino, em toda a porção intestinal. Nós estamos falando, turma, de parasitas que atingem grande comprimento, metros de comprimento. Então, eles vão atingir praticamente toda a extensão, todos os metros do intestino, da porção intestinal. Intestino delgado, intestino grosso, inclusive. Sintomas. O que o indivíduo sente? Cólica, dor de barriga, cólica intestinal. Perda de peso. O parasita se alimenta do que o indivíduo se alimenta. Ele pode perder peso. Isso não é tão pronunciado, não é tão evidente, não chama tanta atenção, mas perde peso. Profilexias. Medidas que evitam que combatem a doença. Saneamento básico, evidentemente, é uma doença também veiculada pela água. Isso principalmente na contaminação do porco e do boi. O indivíduo contaminado, o homem contaminado, libera nas fezes ovos do parasita. Esses ovos ingeridos pelo porco, pelo boi, vão desenvolver neles a larva, na sua carne, na carne desses hospedeiros. Quando a gente come a carne, obviamente, a gente tem a doença. Então, saneamento básico é importante, tratar água e esgoto. Evitar carne crua ou mal passada. Tomar sempre cuidado com a carne, com a origem da carne. E tratamento medicamentoso. Tem remédio para verme, remédio para esse tipo de verme. Albendazol é um deles e praziquantel, vale lembrar que sempre na ocasião de tomar medicamento, o médico deve ser procurado, porque ele vai pedir um exame de fezes para se detectar exatamente qual é o verme parasita causador da doença e indicar o medicamento mais acertado. Os dois aqui, que podem ser indicados pelo médico, é o albendazol e o praziquantel. Medicamento que só vendem com receita médica. Muito bem, só para você ver aqui, nós temos aqui o corpo de uma tênia. É só uma figura, não dá para perceber que esse bicho atinge metros de comprimento. Pode passar de 10 metros de comprimento. Aqui você vê a cabeça do parasita, que a gente chama de scólex. E aqui você vê as proglotes, que são os segmentos do parasita. Então, nós temos lá o scólex, que é o nome da cabeça do parasita. Aqui a gente vê uma, duas ventosas. Esse animal tem quatro ventosas, que tem uma, duas, que ele utiliza para fixação no intestino. E aqui a gente vê uma coroa de ganchos, também utilizada para fixação no intestino, mais ou menos. A foto está um pouquinho menos nítida aqui. Mas esse animal, eles têm mecanismos, estruturas de fixação no intestino. As proglotes, proglotes é um jeito, é um dos nomes para os segmentos corporais. As proglotes que estão aqui no final do animal, meus queridos, têm centenas de milhares de ovos que são liberados com as fezes do hospedeiro. Muito bem, só para você comparar aqui, então aqui a gente tem a cabeça da tênia sólion, a cabeça da tênia saginata, a proglote grávida, o grávido, os anéis que têm ovos da tênia sólion, e aqui o anel proglote grávida da tênia saginata. Só para diferenciar, a tênia do porco está aqui, a tênia do boi está desse outro lado. Então, nós temos aqui tênia sólion, está vendo? Uma cabeça com ganchos. A tênia sólion tem uma coroa de ganchos. A gente chama de rostro, o rostro aqui com ganchos. A tênia saginata, está vendo? Ela não tem essa coroa de ganchos. Ela tem aqui uma proglote grávida. Isso aqui é um útero, tá gente? Isso aqui é um útero cheio de ovos. O útero dela é bem ramificado. O da tênia sólion é menos ramificado. Então, nós temos ali ventosas, é comum. As ventosas são comuns as duas. O rostro com ganchos, como eu te falei, só a tênia sólion possui. Aqui nós temos as proglotes grávidas da tênia sólion e da tênia saginata, só para a gente diferenciar, tá ok? Então, olha lá, libera... Só mencionando, como eu já te falei, as proglotes grávidas são liberadas com as fezes do hospedeiro humano. E isso que eu te mostrei, útero com ovos. Bom, transmissão está aqui, né? A ingerir carne crua mal passada contaminada, né? Está vendo? Aqui você vê uma larva, um cisticerco. Ela é oval ou cística, tá? Então, dá para ver, está vendo? Aqui a gente tem uma larva, aqui a gente tem a segunda larva, está vendo? Certo? Então, aqui a gente vê os cisticercos contaminantes. Se o indivíduo ingerir essa carne, ele vai ter a tênia, obviamente. Então, está vendo? Cisticerco na carne bovina. Então, são as larvas cisticercos da tênia saginata, do boi. Bom, local de ação, intestino, toda a porção intestinal. Então, você vê nitidamente aqui o parasita ocupando o intestino do hospedeiro humano, né? Essa pessoa que comeu carne crua mal passada com larva. Então, está vendo? O intestino aí, no intestino, o verme parasita. Parasita adulto está aí no intestino. Essa é a doença das tênias, né? Teníase. Obviamente, o que o indivíduo tem é o parasita adulto. Bom, está aí o ciclo de vida, né? Tudo começa com o homem doente. O homem doente, ele vai e, obviamente, está aqui no seu intestino. A gente vê aqui ampliando um pouquinho melhor o parasita adulto, está vendo? O parasita adulto na mucosa intestinal. O parasita, ele vai liberar os anéis finais, que são as proglotes grávidas. Então, está aqui uma proglote grávida com útero cheio de ovos, está vendo? Então, parasita adulto, proglote grávida, que é liberada com as fezes, está vendo? Liberada com as fezes. Muito bem, né? As proglotes grávidas têm ovos. Esses ovos são ingeridos pelo animal. Pode ser o porco ou o boi. E na carne do porco ou o boi, se desenvolverá isso daqui, que é a larva cisticerco. Está vendo? Então, nós temos aí o útero com ovos, dos ovos eclodem as larvas, está certo? Esses ovos são ingeridos pelo porco ou pelo boi na carne destes animais. Se desenvolve, está aí a larva cisticerco. Está vendo? Aqui eu fiz o tecido muscular, está certo? Tecido muscular, porco ou boi, com a larva cisticerco. Se o indivíduo ingerir essa carne com essa larva, ele vai ter no seu intestino desenvolvimento parasitador. Então, está aqui, está vendo? Carne crua, mão passada com larva cisticerco. Uma ingestão dessa carne, está vendo? Com larva, leva o indivíduo a ficar doente, porque ele vai ter o parasita adulto, ele vai ter a doença teníase. Dúvidas, gente? Deixe aí nos comentários. É só perguntar que eu respondo para vocês. Ok? Mais uma videoaula aqui do canal, uma verbinose causada por plateumimia. Espero que você tenha gostado, aprendido. Mais uma vez, eu te peço para se inscrever, para deixar um like. Ativa o sininho para você receber os vídeos do canal. E muito, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula, meus queridos.